Se você está mal economicamente, precisa de grana e é meu demente Não quer trabalhar, não quer estudar, quer ficar tranquilo para a vida aproveitar Pra você, baby, eu tenho uma solução Eu vou te dar uma maleta e uma passagem de avião Você vai viajar, o seu destino é a Colômbia Eu vou lhe pagar, mas não vai fazer propaganda Quando me entregar, o que você recebeu Eu vou vender tudo pra poder tirar o meu Eu não sou bom, a verdade é mais sério Que o lucro tá bom Eu recebi uma bolada e eu ainda viajei de avião Eu sei que o que eu fiz não é muito correto Podia dar errado, mas acabou dando certo E agora eu tô de carro importado Corretona de ouro e um apê bem ajeitado Eu não sou bom em matemática, mas sei que o lucro tá bom Eu recebi uma bolada e eu ainda viajei de avião Eu não sou bom em matemática, mas sei que o lucro tá bom Eu recebi uma bolada e eu ainda viajei de avião Eu recebi uma bolada e eu já fluindo Eu somehowouvera e eu nunca menos Eu recebi uma bolada e eu ainda viajei de avião Eu pra-a-오-oh, eu não sou bom no alimento Eu sei que o lucro tá bom Eu sei o que eu fiz, não é muito correto Podia dar errado, mas acabou dando certo E agora eu tô de carro importado Vou retornar de ouro e um apê bem ajeitado Não sou bom em matemática, mas sei Eu sei que o nutro tá bom Eu recebi uma bolada e eu ainda viajei de avião Eu não sou bom em matemática, mas sei Eu recebi uma bolada e eu ainda viajei de avião Eu recebi uma bolada e eu ainda viajei de avião